Já sei Não quero mais ficar De repente eu vou Para mais ninguém Sempre vou achar o mesmo som O mesmo tom A mesma cor A mesma dor A mesma dança Pelo amor Sarei Eu sarei Vou levantar um teu Varia Sarei Sarei da minha paixão E o que vai sofrer Apenas dá para viver Para poder sonhar e relembrar Reinventar e relembrar O nosso amor Já vou Pode ainda mais me chamar Já vou Um dia eu vou voltar Assim Tire 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL